Voltamos com a nossa velocidade sem limite em nome da Projecção, onde você instala a tonelada de som no seu carro E também da Rodoarte, onde você coloca aquela roda maravilhosa no seu carro Vamos diretaço, Motorday! Então tá certo, eu queria externar, claro, o meu agradecimento todo especial aí ao Nandinho E também ao João da Projecção, obrigadaço pela força aí Tá valendo, tá valendo, tá valendo Pô, a galera chegou, marcando presença, muita gente bonita, tudo pronto pra começar o Motorday O encontro de todas as tribos motorizadas É, o bicho pegou lá pelo Meg Space, meu rei Final de semana passado, você que não foi, perdeu É, mas dá tempo de sair no próximo, tá bom? Muita gente chegando, preparando a criançada, eu acho muito legal receber o pai, a mãe, o filho, os chefes dos times Preparando, já fuçando, né? Olhando ali, gente chegando e não parava de chegar, gente Casa tava cheia, muito bacana, a gente aproveitou fazer algumas entrevistas por lá Que tá no site do Mega, megspace.com.br Você pode ver todas as entrevistas, tá bom? É, aí com certeza, todo mundo tava por lá Agarradasso lá, marcando a mão, apresa lá A galera fazendo presença bacana, né? Muito obrigado mais uma vez pro Projecção, né? Que tava com a gente, tá aí a Metro Repé também E brigadasso também, claro, a nossa Rodoarte Do meu amigo Nandinho Beleza? O Nandinho vai aparecer aí, quer ver? Ó o Nandinho aí, ó Garoto Então tá bom Muitas arrancadas Eu volto a repetir o seguinte O critério usado, né? Pra... Pro Motor Day Nossa, olha como é que veio de lado O critério usado pro Motor Day É um critério que... Às vezes, né? Tem gente que não se dá bem Mas faz parte da festa, né? Porque você tem que ter um carro bom E que dura muito Porque se der problema Aí complicou a vida toda Porque a gente faz até as duas horas da tarde O piloto tem direito de chegar Fazer a classificação E depois, meu rei Aí o cidadão vai procurar só, né? Aquelas chamadas oitavas, quartas, semifinal e final Aí é que o bicho corre E aí você não pode errar Aí você não pode queimar Aí 7-5 virou o Fusco O Fusco já tinha um tempo de 6 e 6 Né? Quando ele era preto O carro do Dudu É... Abriu paraquedas lá embaixo Muito legal, né? É um show Então eu queria parabenizar, na realidade A todos os pilotos que participaram Não só aqueles que foram pro pódio, né? É claro que os que foram pro pódio Daqui a pouquinho a gente vai mostrar Parabéns a todos os pilotos Que ficaram aí pelas três primeiras posições Mas também a todos os pilotos que participaram Eu acho que, tipo assim A gente tem que incentivar essa turma Porque não é fácil Você fazer um carro pra correr, amigo O custo é alto Você tem várias despesas, né? Principalmente quem não tem tanto recurso É muito complicado Então eu já corri Sei como é que é E a dificuldade de cada um Então tá aí Daqui eu tô acendo Pra cada vez mais Esse gris de aumento Parabéns ao Man Space Ao Regis A Gisele, né? Pela realização desse evento Porque também não é fácil Fazer o evento Na realidade é tudo hoje muito difícil Olha o burro do Marcelo Ficou pela segunda posição Era a disputa da final Ele teve problemas Acabou ficando com o título de vice-campeão E nós vamos fazer o seguinte Nós vamos mostrar o pódio pra você Porque é a grande festa É a hora que o piloto briga por isso Se puder aparecer no pódio Tá aí o Rubens que ficou No primeiro na sua categoria A Belega ficou no segundo Jack Mala Vamos lá mostrar o pódio Pra você poder conhecer tudo aqui no detalhe Aqui no nosso Velocidade Seriamente Foi a última tentativa do Fusca Pra poder bater o record Ele mesmo, né? Quer dizer, o segundo melhor tema da pista Que é dele e ele não conseguiu Vamos pro pódio I never knew that this could end So I'm thinking about you now And it's hard to find your way I never want to let you go Oh, can't you see You gotta run to me Oh, can't you see You gotta run to me Oh, can't you see Muito bem Olha, deixa eu te dar um toque aqui Um grande evento No Parque de Exposições da Gamileira Nós gravamos a Bienal Queria mandar um grande abraço aqui Pra galera toda Pro Falcão Toda a equipe da Minas Plan Que está realizando Sabe o quê? A MotoFair A MotoFair É onde você vai ter a participação De várias motocicletas Várias lojas Motopeças Motos Bikes Show Trial Enfim Uma grande festa No Parque de Exposições da Gamileira Anote a data De 22 Até o dia 25 de abril Se você não puder ir Não me esquenta a cabeça Vamos gravar tudo pra você Em nome da Minas Plan E vamos trazer as imagens Com exclusividade Aqui no nosso Velocidade Sem Limite Na realidade Vamos fazer aí Uns 3, 4 programas Com a MotoFair pra você Tá bom? No próximo programa Tem muito mais matérias inéditas pra você Como a gente está dentro do feriado Da Semana Santa Você pode comer o bacalhau Né? E pode dar aí os ovinhos De Páscoa pra sua patroa Ela tá aí? Deixa eu ver aqui Ah, ela tá lá na cozinha Achei Então nessa semana de Páscoa Com muita paz Você faz o seguinte Você pega ela Deixa ela tranquila Lá você vai pra sala Cervejinha gelada Tranquilo Olhando pra cima Relaxado E ela vem assim Sabe o que é pratinho assim na mão? É vender jeito aqui Olha só Só que ela costuma trazer Sabe o que? Aquele famoso cabo vassoura, amigo Que vem com a bolinha da ponta de gude Com a bolinha de gude Bem na ponta Dá na sua cabeça Tum São 15 dias só no CTI Cuidado que tem muita mulher traíra Ela na cozinha Você na sala E tamo conversado Valeu Já fui Tum 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 Tum